Boa noite a todos, como vocês sabem aí, por ocasião, não deu pra fazer meu partido aí. Boa noite a todos, como vocês sabem, infelizmente não deu pra sair o meu partido, a Aliança Fascista, né? Por ocasião de que robô não existe na vida real, então não deu pra preencher as assinaturas aí, tá ok? Então por isso, eu tive que voltar aqui pro PSLL e aí eu conto com vocês aí pra votar os nossos candidatos aí, tá ok? Pois é, agora eu estou de volta ao PSLL e estou aqui pedindo o seu voto para os nossos candidatos. Todos aqueles que são associados aí com a questão da família, com a questão do Caixa 2 aí, essas questões aí de laranja, pode votar. Eu assino embaixo aí, tá ok? Pois é, pessoal, esse é o horário eleitoral do PSLL. Como vocês sabem, eu não tenho partido, Aliança Fascista não deu certo e agora eu estou aqui no PSLL de novo aí, tá ok? Pode votar nos candidatos do mito. Vamos torcer aí, faz a arminha e enfia o dedinho lá no cu. Vamos torcer. Eu tomei um roco aí porque eu não tomei cloroquina aí. Será que o Trump vai morrer? E se o Trump morrer, o que vai ser de mim aí, tá ok? O que vai acontecer comigo se o Trump morrer? Corta, corta aí, corta isso aí, corta. Tchau, pessoal, obrigado. Vota aí no pessoalzinho do PSLL aí, ó. Partido Somos Lunáticos Laranjas. Partido dos Psicopatas Lunáticos Laranjas, tá ok? Um forte abraço aí, PSLL. Arminha, arminha. Ah, 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 ah